Abertura Eu tenho dois amigos em comum Um francês chamado Thay Um amigo meu e um coração E a partir deles Escondaram na minha cabeça o Paulão E eu era molecão E fiquei fã desse cara E pra mim, meu irmão, não tem nem palavras Eu tava com um cara aqui no Paulão Nessa vez que eu fui sem a vitória E fala da luta em si Ali no primeiro round Você encaixou um golpe Quase derrubou ele, como é que foi isso? Na realidade, tudo muito Eu tô fazendo um trabalho muito forte aqui no Nomeão Porque eu sou o Deodorence, o preparador físico Tiago Marcelo Meus parceiros de treino, o Jorge Amorix E no Rio só fiz fortalecer esses treinos Com o Bruno Teixeira, o Pedro Ruiz O Darius Leite E o Dedeck sempre tava me dando força lá E graças a Deus conseguiu Tiago Marcelo Essa piara aí do teu lado aí também Mais uma vitória pro Rio Porra, bacana, cara E ali o segundo round Ele foi muito guerreiro no primeiro round Você também foi muito guerreiro no segundo Graças a Deus, eu pude Muita gente criticava que meu grupo passava Não passava no primeiro round Não pegava adversário no clássico Pude calar a boca de algumas pessoas Entre aspas Pude mostrar um pouco da minha raça Passei no segundo round E consegui reverter o quadro Graças a Deus consegui sair com a vitória E o que que você espera agora? Você acha que é a tua hora De o pessoal lá fora te reconhecer aí Reconhecer a equipe que mora aí E chamar a galera pra lutar lá fora? Eu não tenho pressa De soltar a nova aqui em 22 anos Eu amadeuro cheio muito com as pessoas aqui Que sempre tá me apoiando E eu deixo na mão de Deus Primeiramente O Jair Lourenço E o cara que vem com a minha porta E a gente vai continuar E a gente vai continuar Pra dar uma falsa Graças a ele Eu consegui ter uma Na comunidade de vida Aí no esporte E o Jair Lourenço Que a gente tem que testemunha Da minha equipa pra frente E a outra mora E a batalha de morar no Rio Como é que é? Deixar a família E morar no Rio Treinar? Isso, deixar o Rio Mas a gente tem sonho Tem que correr atrás E é isso aí E o teu irmão Rônes lá Até o nome de vocês é parecido O irmão José Pácerássico Esse é o Andrade 2006 A gente morava no Sobrado Lá na terra do Guadalhado Lá na terra do Botafogo Doimento da Tampa E isso aí Graças a Deus O Jair conseguiu Nos deu uma condição melhor Com a gente no apartamento E dar uma força E graças a Deus Eu só vim agradecer a ele E a Deus por isso Qual a próxima agora? Que teu próximo compromisso? Eu acho que O dia 8 de Julho O Mr. Cage No evento do Sambi Lá em Manaus Espero que dê tudo certo E talvez Talvez eu possa colocar E perguntar pra ele Vamos ver o que ele vai acontecer O Palão vai estar dando GP Lá em Campos Vai torcer por ele? Com certeza O Palão na cabeça Se Deus quiser Agradecer meus patrocinadores A MXA A Açaí do Emerson Enfim A todos os Lebrantes A todos que me dão uma força Graças a Deus Agradecer a todos Que me dão uma força Na Açaí da Natal A 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 Açaí da Natal Então é isso Que a vocês vão estar se vendo O Espais pra gente Parabéns aí Mais uma vez E a vitória para a família de Moura Boa Boa